É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até manhã Mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até manhã Mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não Se eu demoro Mamãezinha, dá-me esperar Pra me castigar Tá doido, moço? Não faz isso, não Vou-me embora Vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo De assombração E eu ando Com Jesus Cristo No meu coração Tá doido, moço? Não faz isso, não Vou-me embora Vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo De assombração E eu ando Com Jesus Cristo No meu coração É tarde, eu já vou ir Preciso ir embora Até manhã Mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até manhã Até manhã Mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não Se eu demoro Mamãezinha, dá-me esperar Pra me castigar Tá doido, moço? Não faz isso, não Vou-me embora Vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo De assombração E eu ando Com Jesus Cristo No meu coração Tá doido, moço? Não faz isso, não Vou-me embora Vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo De assombração E eu ando Com Jesus Cristo No meu coração Não tem medo Não tem medo